Olá, hoje eu vou tirar uma dúvida da dona Valkyria Monteiro, que lá no vídeo de como encher balão com aspirador, que é esse vídeozinho, que você está vendo uma miniatura em algum lugar aí da tela, em que eu apresentei um adaptadorzinho lá, que além de encher balão de festa tem várias outras utilidades, né? Se você não viu esse vídeo, o link eu vou deixar aí na descrição. A dona Valkyria perguntou se todo aspirador é também um expirador. Esse é o termo do vídeo de hoje, vem comigo. Dona Valkyria, a resposta é sim, todo aspirador é também um expirador, já que o ar não fica armazenado dentro de nenhum equipamento, seja qualquer marca ou modelo, o que entra tem que sair. Então, o ar entra no equipamento, é aspirado, passa pelos filtros, fica sujeira, líquido, seja lá o que for, e o ar sai em seguida, certo? Ele não armazena água, mas nem todo aspirador tem a função sopro. Aspiradores, seja vassoura elétrica, horizontal, vertical, e alguns aspiradores de água em pó também não têm essa função sopro. Como, por exemplo, um modelo antigo, aspirador de água em pó, o Hidrovac, que é esse que você está vendo nessa imagem aí, ele não tinha função sopro. Mas a grande maioria dos aspiradores de água em pó de hoje, eles têm essa função sopro devido aí a sua utilidade. Mas o que danado é função sopro, né? Bom, função sopro é simplesmente um engate rápido que tem aqui na saída do ar. Olha, um exemplo aqui de um modelo de água em pó, que geralmente são esses modelos que lembram o robôzinho lá do filme. Olha só aí a semelhança a uma foto aí de um sósia que eu achei aí do R2-D2. Dá uma olhada aí nessa imagem aí. Pronto, isso aí é um modelo clássico de aspirador de água em pó, né? Como esse aqui, ó. É o A10 Smart. Esse modelo aqui que eu já tenho aí há uns 10 anos aí e muito uso. Aqui tem a entrada do ar, ó, aqui no reservatório. Então, para utilizar a função sopro, basta eu engatar isso aqui na saída do ar aqui, ó. E a partir daqui ele dá jato de ar. Tem muita gente que colocou lá no comentário do lado do vídeo, confundindo isso aí, achando que eu estava usando, enchendo o balão com o aspirador aspirante. Na verdade, não. A saída, isso aqui é a entrada do ar. A entrada do ar fica aqui no reservatório. E a saída do ar fica aqui no motor. Essa parte preta aqui é onde fica o motor. Então, o ar entra por aqui, passa pelos filtros, a sujeira ou o líquido fica no reservatório e o ar é jogado para fora. É assim que esse equipamento funciona. A função sopro joga um verdadeiro canhão de ar. Tanto que tem muita gente que se vê incomodada com esse jato de ar, que espalha poeira, derruba objetos. E, para resolver isso aí, eu inventei esse dissipador de ar. Coisa que foi mostrada nesse vídeo aí que você está vendo aí no cantinho da tela, uma miniatura, que espalha esse jato de ar e reduz aí bastante esse inconveniente. O canal está cheio de utilidades como essa. Dá uma olhada por aí e se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Valeu! Tchau!